Fala galerinha, aqui é o meu canal, tudo beleza com vocês aqui, Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês de Rocket League Vamos jogar hoje o modo basquete, que já quero deixar aqui de antemão, um salve para o João Fantineit Se esse é seu nome, meu caro, desculpa, eu não sei pronunciar, tá? Tá aí o seu salve É, já tem gente pedindo salve nos comentários, olha só, coisa legal, né? Bom galera, vamos botar aqui, vamos dar find match, vou dar um cut e em seguida, deixa eu tirar o Snow Day aqui Vamos deixar só o basquete, vamos lá, vou dar um cut enquanto encontra a partida aqui E quando voltar, a gente dá continuidade na partida, enquanto isso, solta a vinheta e como diria a bruxa do pica-pau E lá vamos nós! Voltamos com a partida, não, não voltamos ainda com a partida, a gente tá esperando o final play Queridão aí com o time do... Nossa, tio Deixa eu responder aqui Bom, entrou um bot Eita, cusão Vamos aqui, vai Ah, pote, fala da pinta Será que a gente ganha nos Pikachu aí? Mano, olha os Pikachu já botando perigo Mano, eu tô mais perdido aqui Ah lá, ah lá Pikachu já botando o gol, que merda hein, que merda hein, é engraçado, eu ganho esta porra All the time, mentira, que porra já Mas eu ganho, mas quando eu decido gravar, eu tomo um couro Uma surra de pau mole Meu Deus Isso, levanta Nossa Nossa, 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 nossa Não deixa os Pikachu fazer sexta, viado Ixi Ah, abominável entrou, abominável 2013 Ai, cuzão, toda vez eu esqueço desse detalhe Que caralho foi essa tio Isso, sexta é pra nós Sexta é pra nós Ah Estão falando comigo Ah, mano, custava nada ser uma sexta Pelo menos foi bonito Isso Isso não, champs Isso não, champs Ah, mano Ah, mano Ah, mano Explodeu o Pikachu, explodeu o Pikachu, explodeu o Pikachu Não dá pra explodir o Pikachu Tá dentro, cuzão Mano, meu Deus Eu fiquei até calado Pica, pica Eu fiquei até calado Porque, mano Eu tava muito concentrado aqui, viado Nossa É muito raro eu conseguir acertar o Pikachu Ai, caralho Na frente, filha da puta Sexta Tá dentro Tá dentro Mano Não tá Viado Não tá Vai, 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 vai Ah Ah, santa burrice Batman É nossa É nossa É nossa Tá dentro Rapaz É nossa Ah Que beleza Meu jovem Tô falando aqui comigo Do Adepte Puta que me pariu Vixe Vai pra ser reto Vamos lá, abominável Explode o Pikachu Só segura Só segura Só segura Só segura Por mais um minuto Só segura Nossa Nossa 30 segundos Só segura Só segura mais 30 segundos Só segura mais 30 segundos Tá ganho, cuzão Só segura mais 30 segundos Doze O cara doce Tá ganho Meus jovens Tá ganho Olha só Vou até equipar Não, não vou equipar não Beleza Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Vou botar aqui Isso Se você gostou Se você gostou Deixa o seu like Para nós Espero estar gravando mais vídeos Espero estar trazendo O novo vídeo Que eu sou Fretendendo Vai trazer Ai Aquele abraço Aquele vídeo vai ficando Esse vídeo vai ficando por aqui Aquele beijo Aquele abraço E eu fui